Irmãos, meu nome é irmão Matilson, sou de São Joaquim da Barra, houve uma reunião de evangelização na minha casa e ali o Senhor me chamou na congregação cristã no Brasil. Em 96 eu batizava na congregação cristã no Brasil. Deus permitiu ficar muitos anos viajando na Tua obra, conheci muitos dons de Deus e tive o privilégio de, no ano de 2000, o Senhor mandou numa missão espiritual em vários lugares em São Paulo, abençoou nós bastante, mas com cinco dias de batizado eu estava numa busca dos dons de Deus, tinha um homem chamado Carlos Pavão, cheio do dom de Deus e pregou para mim, se eu pusesse o pé na frente daquela tribuna, o Senhor ia batizar eu com a promessa do Espírito Santo. Quando eu pus o pé, o Senhor batizou eu com a promessa do Espírito Santo, evidência novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que se fala. Ali caiu algumas porções da nossa vida e o Senhor muito nos abençoou. E hoje, já no ano de 2023, fui fazer uma visita para a comunidade cristã no Brasil, em Francisco Morato, e lá encontrei um homem de Deus por nome de Isaías, e ali nós lemos uma carta lida por dentro e por fora, uma comunhão que não tem na Terra, em nenhum lugar do planeta, nem nos espaços, só no céu. E eu senti uma comunicação espiritual inabalável com aquele homem, aprendi muito com ele.